Agora, também partilhaste a tua nova vida, que isso é que eu acho interessante, não é? E nós vamos passar aqui, vamos mostrar esse teu vídeo, que é muito interessante. O meu primeiro dia, hoje vou começar o meu primeiro dia na Uber e espero que seja um dia muito feliz para mim. Tenho os meus sonhos, meus sonhos é o futebol, adoro o futebol, mas está à porta de chegada os meus sonhos e hoje vou começar o meu trabalho na Uber, com muita honra e muita dignidade. Se me verem por aí, já sabem, chamem que eu vou ser o melhor Uber de Lisboa. Beijinhos e abraços a todos. Já estou a ser, até sei lá. Já estou a ser. E como é que foi um dia feliz este dia? Foi um dia, foi um dia, foi engraçado, gostei imenso, gostei imenso. É uma experiência diferente, é algo importante que surgiu, juntamente com a minha família, das pessoas que estão ao meu lado neste momento, conseguimos abrir uma empresa e com o carro, com o meu carro, começar a trabalhar na Uber. E tem sido, trabalhar para mim mesmo e tem sido bastante interessante. Há uns que ficam assim meio, é, não é, é, não é, mas depois acabam, você não é, sou assim, senhor. E as pessoas que apanhaste já no carro e que te reconhecem, que tipo de perguntas é que fazem perguntas? Tipo do futebol, tipo do futebol, coisas do futebol, na turnê é engraçado que apanhei uns miúdos, que eram alemães, ia falarmos inglês e eles vinham ver o jogo de Portugal e começámos a falar e começaram a falar de futebol, eu disse, ah, por acaso até joguei futebol e eles... Ah, deve ter jogado, deve ter jogado. Exatamente, foi mesmo isso, foi mesmo isso, olharam os quatro, é a volta. Sim, mas eles rapidamente vão à internet. Foi a minha vantagem, eu disse, agora não vou ficar mal, né, joguei futebol. Claro, estão bem lá aí. Eu assim, então pesquisei a Daniel Kennedy e os miúdos, oh, então foi uma viagem de 15 minutos, 20 minutos, só falavam de futebol, perguntas, como é que foi isto, como é que é isto, como é que é aquilo.